Vamos falar de perfumes infantil feminino Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Alex da Arruba Cheiro Bom Alex Se você ainda não é inscrito, já te convido para você inscrever no meu humilde canal Falo de dicas de perfumes importados, de contratipos de perfumes E hoje eu vou falar de perfume infantil E uma marca vegana, que nada é testado em animais, olha que bacana Uma linha brasileira e que é um sucesso e os valores Os valores vocês vão se assustar Vou passar para vocês no final desse vídeo Porque a qualidade desses produtos são excelentes Desde o conteúdo até a embalagem Então mais uma vez gente, te convido para você ativar o sininho Também para você receber mais notificações dos meus vídeos E deixar o seu like e se inscrever no meu canal Vamos lá, hoje eu vou falar de uma linha infantil da linha Cico Cosmético Marca é Cico Cosmético Essa linha brasileira, ela tem perfumes masculinos, tem perfumes femininos E também tem uma coleção de perfumes infantis Tanto para menino quanto para menino E hoje eu vou falar os femininos Primeiro já começando com a apresentação desse kit Que vem nesse estojo, que a meninada adora e dá para aproveitar muito Dentro desse estojo vem dois perfumes Dois perfumes de 30ml Por isso que eu falei para vocês, eu vou passar o valor dele no final Vocês vão se assustar Porque ele é muito bom Qualidade excelente E o preço, vocês vão se assustar mesmo E vamos lá, vamos abrir aqui para vocês verem Porque como eu falei para vocês, ele vem em dois perfumes Completo, então a sua filha dá para ficar cheirosa tanto de dia quanto de noite Porque esse daqui é um floral frutado Que dá para usar mais aí durante o dia E esse outro vermelhinho aqui já é mais um oriental gourmet Tá? Mais adocicadinho, mais forte Que dá para ela usar durante a noite, a gente vai falar mais, tá? E para completar, ele vem com esse adesivo Que a meninada adora bastante Tem vários adesivinhos aqui E tem esse adesivo maior aqui Que dá para a sua filha colar no caderno Que eu sei que elas adoram, tá? Vamos lá Vamos começar então falando desse daqui, gente O legal desse perfume aqui É que na própria descrição do perfume Ele vem as notas principais Eu falo assim porque tem muita gente que compra perfume pelo cheiro A pessoa gostou, levou E tem muitas pessoas que já conhecem muito sobre perfumaria Sobre notas Então quando elas batem o olho nas notas do perfume Ela já sabe quando ela vai gostar E quando não vai gostar E quando vai fixar mais E quando vai fixar menos na pele Por questão de notas Tem notas que adequada melhor a sua pele E tem notas que não Esse daqui é um perfume mais para ser usado durante o dia Como eu falei É um floral frutado E ele tem como uma das principais notas Tem pêssego, tem coco Tem o jasmin que dá o frescor dele Tem a pimenta rosa E tem o caramelo Então é uma mistura de notas doces com notas frescas Por isso que ele é um floral frutado Para ser usado mais durante o dia Perfume que é para ser usado aí Com crianças a partir de 3 anos, ok? E o outro é esse daqui Que é o oriental gourmet Quando a gente fala em gourmet A gente lembra de coisas gostosas da padaria Sim, que é utilizado Coisas na padaria Como caramelo, baunilha E outras coisas, tá? Vamos lá Esse, por exemplo Olha, tem o coco e tem o pêssego Que são doces, tá? Então assim, já deixa ele mais adocicado E aí tem a baunilha E tem o caramelo Que é mais doce ainda Por isso que ele é um oriental gourmet É um perfume para ser usado mais durante a noite Ele abre aqui, ó E ele é de spray Então é 30ml que vem nesse estojo Desse perfume E mais 30 desse outro Ou seja, nós temos dois perfumes aqui infantis De 60ml no total Agora sabe quanto que é o preço Em média, tá gente? Vou passar a média Porque vai depender muito da localização que você está Mas a média desses perfumes aqui, gente É de 68 reais Até 70 reais Vamos colocar aí de 65 até 70 reais Dois perfumes de 30ml Que vem nesse estojo Que tem uma figurinha para sua filha se divertir E que a qualidade deles é excelente Não são testados em animais E é uma linha que eu super recomendo Se você quer conhecer mais Entra aí na página do Instagram Da redes sociais Da Ciclo Cosméticos Lá você pode comprar diretamente com eles também Porque tem um site Eles vão te direcionar ao site E também tem a página da Ciclo Mini Ciclo Mini Ciclo Cosméticos Eu super recomendo A minha filha usa E a qualidade deles é excelente Mais uma vez Muito obrigado por você ter ficado comigo Até o fim desse vídeo E mais uma vez Eu te convido Deixe o seu like Se inscreva no meu canal E ative o sininho Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo E aí Obrigado.